Toda a história tem um começo e um personagem principal, esse que luta e supera os obstáculos. E o início da história da Metalfor nos leva para El Fortín, um pequeno povoado do leste da província de Córdoba, onde o nosso personagem é em principal, Luís Ángel da Domo, que desde pequeno colaborava com seu pai Florencio nas tarefas rurais. Mas apaixonado pelas máquinas, no seu tempo livre, ele se dedicava a armar, desmontar e reparar as ferramentas que havia no campo. Como muitos outros colonos, este descendente de imigrantes italianos se lembra das manhãs de inverno frio e chuvoso, trabalhando como um velho trator cumarado no pequeno campo da família. Aos 16 anos, em 1970, e trabalhando com ferramentas emprestadas, ele construiu a sua primeira máquina, que conseguiu montar em 18 meses. Três anos levou da Domo fazer a sua primeira venda. Com esse dinheiro, além de um empréstimo, comprou os materiais para fabricar mais dois equipamentos. Com somente 20 anos, o jovem Luís Ángel da Domo construía, pintava e saía para vender o seu produto pelo país todo. Com uma foto em branco e preto, ele explicava o que era uma máquina de pulverização. Geralmente, as pessoas não acreditavam que ele mesmo tinha desenhado. Como tempo, o Luís montou uma oficina em um barracão na casa dos seus pais, o que lhe permitiu melhorar significativamente a sua produção. Ele tomou o seu primeiro funcionário em 1979, e em 1982, ele pode comprar um barracão de 10 por 20 metros que tinha pertencido aos seus avós maternos. Até então, já tinha cinco funcionários que estavam trabalhando na oficina de montagem. Esse é o começo da Metalfor e de uma tradição que continua. Pessoas jovens, com vontade de aprender, com o objetivo de atender ao agricultor. É a nossa filosofia e o lema que seu pai, o Sr. Florencio da Domo, lhe deixou por herança, sempre com uma verdade na mão. A empresa continua crescendo. Em 1984, aparece a primeira máquina autopropulsada. Se torna referência em máquinas de pulverização e é uma assídua expositor em exposições prestigiosas, como a de Palermo e em Buenos Aires. Mas, para a metalúrgica Elfurtin, a Metalfor crescer localmente e poder competir com as outras marcas nacionais era muito difícil. Não havia estradas, nem telefone, e o transporte ferroviário era o único meio de transporte. E quando ele parou de funcionar, os ônibus passavam só uma vez por dia. A falta de comunicação prejudicava o trabalho diário e ameaçava o futuro da empresa. Devido a isso, em 1994, Luís Ángel da Domo tomou a difícil decisão de sair do lugar onde ele nasceu e cresceu, para começar novamente. Junto com a sua família e com a maioria dos seus colegas da Metalfor, se estabeleceram em Marcos Juárez. A empresa, como sempre, seguia no seu contínuo crescimento. Em 1998, fez-se um importante investimento em caminhonetes e caminhões para o transporte das máquinas, porque até esse momento eram somente vendidas na fábrica. Assim, começa a rede Servimóviles. Oito vendedores diretos localizados em áreas estratégicas para chegar antes ao cliente. Além do crescimento na Argentina, começaram as viagens para o Brasil para conhecer o mercado e analisar a possibilidade de comercializar os produtos nessa região. Assim, em 2001, foram alugadas instalações nas cidades de Ponta Grossa, onde foram produzidos os primeiros equipamentos. E no final de 2002, foi comprada uma fábrica de 30 mil metros, como uma área coberta de 7.500 metros para atender à demanda. Ao mesmo tempo, se fez a compra da antiga fábrica Arauz, em Noettinger, como uma área de 70 mil metros quadrados, hoje dedicada à fabricação de autopeças. O desenvolvimento da primeira coletadeira, a MA-1360, de trilha convencional, que foi apresentada em 2005. E expondo o crescimento e a inovação, em 2006, se apresentou na Sociedade Rural Argentina, o primeiro trator fabricado pela empresa, incorporando um novo modelo à família de produtos. Ao mesmo tempo, a equipe de engenharia e desenvolvimento de produtos, trabalhava na montagem e calibragem da primeira coletadeira axial da indústria argentina. Uma aposta muito forte num segmento do mercado liderado pelas marcas multinacionais. Esta ampla gama de equipamentos levou a numerosas visitas de delegações estrangeiras que exigiam equipamentos para o exterior. A Simpsi começou a exportar equipamentos para o Uruguai e depois avançou para diferentes mercados da América do Sul e da América Central. Da mesma forma, em 2007, começou-se a enviar as primeiras máquinas para a Europa e a África. E até hoje, continuam explorando novos mercados e participando de importantes exposições em todo o mundo. Como o mercado continua exigindo tecnologia, vão livre, inovação, largura das barras e capacidade do tanque, a Metalfor desenvolveu uma máquina com motor dianteiro, apresentada em 2012 na Expo Agro. Um novo modelo, o pulverizador 7040, tem grandes dimensões. Barra de pulverização até 36 metros de largura de trabalho efetivo. Novo desenho de barra mais leve e flexível e um tanque de 3.500 litros. Uma mudança radical na fabricação tradicional de pulverizadores autopropulsados. Na mesma plataforma, se desenvolveu a fertilizadora 7050, um item que estava faltando para dar ao cliente uma gama completa de produtos. Junto com este modelo, trabalhou-os em fertilizadoras de arrasto, apresentando a FSA 4000M, a FSA 4000H e a FSA 8000H. Estes equipamentos, junto com uma coletadeira 1475 Axial Max, foram apresentados em 2013 na Agri-Show de Ribeirão Preto, no Brasil, dando um salto de qualidade aos produtos que a nossa empresa produz em ambos os países. A diversificação é um dos objetivos no negócio principal da empresa. É por isso que a Metalfour, na sua linha de pulverizadores, tem equipamentos de arrasto com capacidades de 2.000, 3.000 e 4.000 litros. Em maltopropelido, os equipamentos podem ser com transmissão mecânica e o sistema hidrostático, e as suas capacidades que variam dos 2.500 litros a 4.000 litros. Outra das variantes são as carretas agrícolas com capacidades de 9 e 11,5 e 20 toneladas. Também os tanques de apoio de 6.000 litros e o semi-reboque plano de 4 toneladas. Da mesma maneira, a família de produtos está formada de uma ampla gama de equipamentos de turbina, sempre com um assessoramento de técnicos espanhóis, o que permitiu à empresa posicionar-se no setor de hortifruticultura. O objetivo da empresa é adaptar o seu potencial às necessidades do produtor, não só no que respeita aos produtos, mas também aos serviços. É por isso que hoje conta com 25 pontos de atendimento, onde cada cliente é atendido de maneira personalizada, nas 24 horas do dia, nos 365 dias do ano. E tudo isso é possível, graças a um grupo de pessoas que trabalha todos os dias como o mais alto compromisso e exigência, dedicado a crescer pessoalmente e profissionalmente. Porque a Metalfour é inovação constante. É criação que surpreende e assombra o mercado. Como sonhou o nosso protagonista, Luiz Ángel da Domo, naquele pequeno campo El Fortin, enquanto começava, falando em voz baixa, contando esta história chamada de Metalfour. A CIDADE NO VSH temps. Legenda Adriana Zanotto